Olá pessoal, como estão vocês? Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor André e essa é a nossa aula de inglês, hoje nós vamos estudar a lição 2 da unit 1, tá certo? Nós vamos fazer esse estudo da lição 2, tá certo? As páginas são pages 8 and 9 e nós vamos rever aqui a frase, where's the clock? E aí, dependendo da posição, nós vamos poder responder, it's on the bookshelf, está sobre a prateleira de livro, sobre a estante, tá bom? Finalizaremos, pessoal, com a canção, where's the clock? Que vai exatamente brincar com a posição desse relógio aqui, tá certo? Em algum local do quarto, tá bom? Ok? Espero que vocês se divirtam e aprendam ou aprendam e se divirtam uma ordem, vocês que decidem. Let's have fun and learn or let's learn and have fun, ok? See you, bye bye! Olá pessoal, vamos continuando aqui o nosso estudo de inglês, vamos dar continuidade ao estudo da unit 1, o título My Bedroom. Antes de continuarmos aqui, irmos para as páginas de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão desse vocabulário para dar sequência, tá bom? Então, aqui eu tenho o My Bedroom, né? Que é meu quarto e eu tenho aqui alguns objetos aqui e é um quarto, diga-se de passagem, meio bagunçado, né, pessoal? Como a gente já disse aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, Clock, aqui Bookshelf, né? Que é a prateleira, Clock é esse relógio aqui, ó, despertador. Window, que é a janela. Aqui eu tenho a Lamp, que é um abajur. Poderia ser esse aqui também, ó, esse da escrivaninha aqui, da Desk, ó, é uma Lamp também, tá? Eu tenho aqui um Closet, que é o guarda-roupa, e aqui ao lado eu tenho Door, que é a porta, tá bom? Então, eu vou primeiramente convidar vocês para ouvir e repetir esse vocabulário aqui, tá certo? Ok? Let's listen and repeat. Listening 9 Listen and point Say Window Clock Bookshelf Closet Door Lamp Well done, pessoal, muito bem. Gostei de ver o que vocês fizeram. Agora eu quero que a gente revise novamente essas palavras, mas no ritmo aqui do nosso chant, tá bom? Então, vamos cantar agora. Let's sing. Listening 11 Chant Clock 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 Door 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 Lamp 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 Closet Closet Muito bem, feito a nossa pequena revisão, vamos para as páginas de hoje. Vamos começar, então, pela page 8. Mais precisamente, aqui no topo da página, eu tenho aqui a Lucy perguntando para o Jack Onde está o relógio? E aí, o relógio está aqui sobre a prateleira, então, it's on, que significa sobre, it's on the bookshelf, está sobre a prateleira. Nós vimos, pessoal, na nossa última aula, que on significa sobre, em cima, então, the lamp is on the box, está sobre a caixa. In, nós vimos também que in significa dentro, in the box, the lamp is in the box, está dentro da caixa. Under é embaixo, então, the lamp is under the table, está embaixo da mesa. E aqui, next to, está ao lado próximo, the lamp is next to the box, ok? Muito bem, eu vou pedir que vocês ouçam aqui essas duas frases e acompanhem a leitura, ou se preferirem, podem repetir também, tá bom? Então, let's listen and read, or let's listen and repeat, ok? Very good, pessoal, muito bom. Vou minimizar aqui e nós vamos para a segunda questão, questão, question number two. Nessa questão, pessoal, aqui o comando é listen and draw, né? Então, a gente tem que ouvir primeiro e depois desenhar aqui nessa cena o que está faltando, dependendo da posição que a gente for ouvir estiver dizendo. E, na sequência, a gente vai escrever aqui, tá bom? Aqui, number one, já está feito, ó, tem assim, ó, it's on the bookshelf, the lamp, no caso, ó, desenhado aqui já, tá bom? Então, vamos ouvir primeiramente todo o áudio e depois a gente vai desenhar e escrever aqui, ok? Então, let's listen and draw. C天的話, vai escrever It's next to the door Okay, let's see. Let's listen and discuss for the kitten. It's under the window. Ok, pessoal, conseguiram identificar, ouvir direitinho? Então, por exemplo, number one, a pergunta foi Where is the lamp? Onde está o abajur? A luminária, no caso, né? It's on the bookshelf. Está sobre a prateleira de livros. Tá bom? A estante de livros. Bookshelf, ok? Number two. Aí já está desenhando aqui, tá bom? Number two. Where is the t-shirt? Onde está a camisa? It's in the closet. Então, a gente vai ter que escrever aqui, ó. In. Escrevam aí, ó. In. In the closet. Está dentro do armário. It's in the closet. Ok? Então, a gente vai ter que desenhar aqui. Pegar a canetinha da mesma cor. O tio André não é bom de desenho, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui. E vocês façam o mesmo aí. Ficou péssimo. Mas, tá aí. Pronto. Terminei o meu. Façam o de vocês aí. Vamos para o number three. Where is the clock? Onde está o relógio? It's next to the door. Está próximo à porta. Então, ó. Next to the door. It's next to the door. Está próximo à porta. E aí, a gente vai ter que desenhar aqui o relógio. Vou desenhar aqui, ó. Ok? Fazer um aponteiro. Pronto. Terminei o meu. Ok? Muito bem. Number four. Number four. Where is the cat? Onde está o gato? It's under. Under the window. Está embaixo da jolela. Então, a gente vai ter que desenhar aqui esse gato. Não vou saber desenhar direito. Olha só. Vou tentar desenhar igual. Esse outro aqui. Certo? Não vai dar certo. Mais ou menos, pessoal. Ok? Terminei o meu. Pronto. Desenhar os olhos. Ok. Pronto. Eu fiz o meu. Ok? Let's go. Fizeram o de vocês? Muito bem. Well done. Ok, pessoal. Vou minimizar aqui. Fechar. Vamos para a nossa última página. Page nine. Que mais precisamente aqui, pessoal. Na nossa canção. Na nossa song. A gente vai assistir o clipe, cujo título da nossa música é Where's the Clock? Onde está o relógio? Eles estão procurando. Fazendo uma brincadeira aqui. Os olhos aqui estão com o tecido aqui. Fechando os olhos. E aí a pergunta é Where's the Clock? Onde está o relógio? Tá bom? Então, vou ficando por aqui. See you. Bye bye. Where's the Clock? Where's the Clock? Listen, don't look. Tick tock. It's on the bookshelf On the bookshelf There's the Clock Tick tock Tick tock Where's the Clock? Where's the Clock? Listen, don't look Tick tock It's next to the door Next to the door There's the Clock Tick tock Tick tock Where's the Clock? Where's the Clock? Listen, don't look Tick tock It's under the window Under the window There's the Clock Tick tock Tick tock Where's the Clock? Where's the Clock? Listen, don't look Tick tock It's in the closet In the closet There's the Clock Tick tock, tick tock Where's the clock? Where's the clock? Listen, don't look Tick tock It's next to the lamp Next to the lamp There's the clock Tick tock, tick tock Tick tock Tick tock